Agora a gente fala do calor, uma realidade que não está restrita ao Vale do Jequitionha, mas a região nordeste mineira sofre um drama à parte, que é a seca extrema. Por conta do forte calor e da estiagem, pelo menos 35 cidades decretaram situação de emergência. E para socorrer a população, a Defesa Civil Regional distribui cestas básicas. O depósito da SEDEC, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, fica no batalhão da Polícia Militar em Teoflotone. Nele estão estocadas cestas básicas destinadas a moradores de municípios atingidos pela forte estiagem. A gente regional da Defesa Civil diz que a situação do nordeste mineiro é crítica. Alguns municípios sim, já estão sofrendo a questão da seca. E devido a isso, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil já está dando aporte a esses municípios no que tanja. Com aporte de carro-pipas, água potável e cesta básica, para os municípios que ainda não foram contemplados com ajuda humanitária. De acordo com o Coordenador da Defesa Civil, sol forte e baixa umidade do ar são fatores que impedem a formação de nuvens de chuva. Na verdade, nós já estamos no período chuvoso, porém, nós estamos ainda sofrendo o resultado da seca. Nós temos previsão de chuvas para o final de outubro, para a região aqui, podendo ter chuvas espaçadas. O depósito da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil em Teoflotone, a SEDEC, atende rotineiramente 60 municípios do nordeste mineiro. Mas de forma temporária, está atendendo com ajuda humanitária 15 municípios da região norte do estado. Nessa lista estão 135 municípios que decretaram situação de emergência ou calamidades. 30 das 60 cidades dos vales Mucuri e Jequitinhonha estão na lista por conta da falta de chuva. Os municípios mais críticos, nós temos a região do vale Jequitinhonha, que está sofrendo mais com a seca. Almenara, Jequitinhonha, Caraí, essa região sofre mais com essa situação da seca. E no galpão não estão guardadas somente cestas básicas. Agindo preventivamente, a área aguarda colchões e roupas, recursos para socorrer os atingidos, uma possível chuva no final do ano. Para ajudar os municípios em caso de emergência, foram realizados em Teoflotone dois cursos. Um a integrantes de comissões municipais de defesa civil de prefeituras. Outro aos militares que trabalham nas cidades. Os municípios já foram todos capacitados para estar fazendo a decretação da situação de emergência ou calamidade pública. Também já foram orientados com relação à inserção da documentação necessária no sistema, onde vai ser solicitado recurso para o apoio ao município. Obrigado. Obrigado.